Cabelo branco, posto e vogado, lembra o passado, muito distento, mas quem não lembra, se lede os tempos, trença de tempo, foi criadeira, parado em ladeira, virando a terra, tempo de guerra, pega de ponto, lembra meu velho, mata a saudade, na realidade, teu tempo é outro. Lembra meu velho, mata a saudade, na realidade, teu tempo é outro. Apesar das ordenhadeiras, ainda se puxa um teto de vaca, pendura o velho na faca, diante a tratoras coletadeiras, ainda se mete a rada em ladeira, gritando com os bois de canga, tem buchincho, machincho, tem tchanga, frente a computadores da internet, nosso pandango se mete, nosso pandango se mete, e a cordeona solta a frente. Mas este velho, vivo a revente, este é o trem, batumga poliado, meteu arado, e os bois da canga, banho de sanga, foi coisa de luz. É todo o teu tempo, o canto do galo, não levo guiado, no ento o tirão, é o companheiro, e um pára que canta, numa bailanta, de gaita e viola. É o companheiro, e um vasca que canta, numa bailanta, de gaita e viola. Hoje é velhinho, sem tua parceira, que é o companheiro, dava carinho, junto dos filhos, Tu continua, sentindo falta, da tua cirúcia. Deixa pros novos, branca o cabelo, se o ar espelho, pra todos nós. Geludo e vinho, peço que ajude, dá força e saúde, e a nossa voz. Geludo e vinho, velho patrônio, abençoa o sono, vem nosso labor. Five 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 Four Five 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 Six Five 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 Six Six Five 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 Música Parei ao dia, eu tapei o folha da abóbora É o que me sobra da vida, me desce sarta Fim de semana, Deus atornou na garganta Cantando em bailanta, prendiada nessa pargata Fim de semana, Deus atornou na garganta Cantando em bailanta, prendiada nessa pargata Música Está no ar o programa Repuntando Tradições Com o gaúcho Alberi e o Chiquinho Música Música Doutora Pura, um de dois graus Dezoito horas e cinquenta e cinco minutos Música O meu nome é Alberi Eu sou pequeno, mas eu sou pagual Eu sou criada de soledade Daquela localidade Do bem de um barro casal Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Se você tem um programa Me chama, que jeito eu tô Eu sou lá de soledade Sou galuxo e peleador Trago na mente os conselhos do papai E não esqueço E não esqueço o ensinamento do compô Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Música Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço Não esqueço e trouxe junto O meu amigo chiquinho Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Música Eu sou lá de soledade Sou galuxo e peleador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi ali que eu percebi Que o velho puxo pegou Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Música Dezenove horas Música Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto O meu amigo chiquinho Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Música Eu sou lá de soledade Sou galuxo e peleador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi ali que eu percebi Foi ali que eu percebi Que o velho puxo pegou Sou Alberi Sou Alberi Sou Alberi Sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Música Estes versos que eu canto É uma biografia De uma pessoa notável Pelas suas simpatia É um lutador Um guerreiro Rico que foi pobre um dia Prosperou por ter talento É lutar com teimosia Música Para chegar onde chegou Este homem poderoso Os labirintos da vida Enfrentaste corajoso Foi preciso Foi exato Exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso Que exemplo maravilhoso Olá! Estamos de volta! Ah! Repontando o tradução Dessa sexta-feira Dia... Dia 22 22 De julho É... Amanhã é um gavucho Auberi tá de aniversário Eu quero ver quem é Que vai me trazer Um costelão aí, né? Isso que eu quero ver, né? Boa tarde Boa noite Caxias Boa noite Meu Rio Grande Boa noite Paraná Boa noite Santa Catarina Boa noite São Paulo Boa noite Meus amigos E minhas amigas De todas as querências Estamos palanqueados Aqui enquanto nós tomamos Chimarrão Esperando aqui A Fátima Alves E o grupo É... O grupo Tempo Antigo, é isso? Grupo Novidade Velha Grupo Novidade Velha, né? Tá chegando aí Aí pras 15, pras 8 Por aí Estão chegando aí, né? É... O pessoal trabalha Então tem que... Não dá pra viver Só da música, né? Daqui a pouquinho Temos nossos convidados aí, né? 7 e meia Por aí Estamos chegando aí Maraveira A Dona Maraveira Tá aí com nós Boa noite Boa noite, Dona Mara Tô aqui na área Acho que é tal, né? Ela não precisa nem de... Nem de computador, né? Ela já tá escutando... Já tá escutando lá na... Lá na área dela, né? Minha vizinha aqui Grande abraço, Dona Mara Se quiser me tomar o chimarrão Tá, tá Tá na mão, Dona Mara Pode vir Daqui a pouquinho Tá chegando aí Nossos artistas Fonseca Pinto Boa noite Um grande beijo Para a sua senhora E um bom programa Obrigado, querida amiga Fonseca Pinto Lá de Portugal Um grande abraço Pra você e a família Nosso muito obrigado Pelo carinho Jacira Borges Minha cunhada Jacira Borges Grande abraço Boa noite Boa noite, Jacira Grande abraço pra você Pro Paulinho, né? E pra todo o pessoal aí Que tão aí palanqueado Com nós Nosso muito obrigado Márcio Vick Buenas, meu amigo Alberi Assistindo aqui em Curitiba Grande do Sul Olha aí, ó O Márcio Tá lá em Curitiba, né? Palanqueadinho com o Nó E daqui a pouquinho Temos artista aqui No repontando tradições No galpão No gaucho Alberi aqui Lenda Benite Alves Boa noite, gauchada linda Consegui chegar a tempo De curtir meu programa Favorito Aí que eu me refiro Um abraço Para todos Para a plena Regina Um abraço Deus abençoe vocês Obrigado Querida amiga Lenda Benite Alves Um grande abraço Pra você e a família Deus proteja você E a família E sempre Nosso muito obrigado Do carinho, tá bom? Márcio Vickner Roda a música Abraço ao Paraná Pode ser com outro músico Não consigo O grupo Codiona O Face Corta É verdade Meu amigo Márcio Mas eu recebi aqui Umas músicas Até abri o programa Hoje Com as músicas Do meu amigo Gauchinho Missioneiro Se não me engano Ele tem uma música Aqui que Homenageia o Paraná Tá bom Márcio? Não saia daí Mas tem muitos aí Que homenageiam também E que o Facebook A gente pode rodar aqui Tá bom? Não saia daí Laura Nunes Oi, boa noite Tudo bem com você? Alberi de Mato Laura Nunes Campo Grande Laulinha Um grande abraço Pra você E ela já pediu Luiz Cabral aqui Meu amigo Meu irmão Luiz Cabral E meu conterrâneo também Lígia Teles Noite amigo Todo aniversário Amanhã uma música Pra mim Eu não acredito Que você é de Leão Eu sabia Que tinha alguma coisa Né? Nós tinha Alguma coisa em comum Né? A Lígia A Lígia é de Leão Eu também Todo aniversário Amanhã Lígia Quem sabe você Desse aqui Nós fazemos aniversário Junto Né? Eu tô esperando Os amigos aí Pra me trazer Um costelão Mas até agora Não apareceu ninguém Né? Quando você fala Em costelão Você sobe Todo mundo Né? É Os caras tem medo Do costelão Né? É Não, não O pessoal tá correndo Aí no preço que tá Né? Mas não se assustem Não se assustem Né? Um grande abraço Pra você E um feliz aniversário É pra nós dois Então, né? E pra todos É Que faz aniversário Amanhã Eu também Todo aniversário Amanhã Né? Cheguei às 18 Tira o voo e bota o zero Volnei Correia Saímos do trato E voltamos no galope Enquanto esperemos A dona Fátima Alves E o grupo Novidade Velha Que tá chegando Daqui a pouco Aqui no Galpão Do Galchobri Amor! Fui cantar no Paraná Na cidade do Cascauel No aborrecio Amorém Por nome de Isabel Que mora lá em Guarapá Na traseira São Manuel Quando ela chegou na festa O povo ficou desmago Bebota, chateu e pá E o lenço colorado E o larga entrou na esquina E a garota do costal Oh, oh, oh Essa vai pro meu amigo Márcio Vem que ver Omeragem ao Paraná Solange vai aqui Aquele abraço Colocou a perna do pingo No jeito da quem protesta Atirou o palo pras costas Tapou um chapéu na festa Forou o pecado da gaíta Disse eu vim pra fazer festa Já saiu improvisando O velho sistema antigo Disse eu sou paranaense Que pronto qualquer perigo Eu vim pra te conhecer E pra cantar os versos contigo Trovamos mais de uma hora Na velha trova canteira E a morena acompanhando Só com rimas de trimeira Então perguntei no raço Se era a casa da solteira A morena respondeu Tenho trinta anos da idade Moro na minha fazenda Bem distante da cidade Sou solteira em meu recado Por dois pedras liberais Aí que meu recado Me disseram que tu era Um poeta e trovador Gostei de cantar contigo De fato tu tem valor Mas só quero atualizar E nem tô cansando em amor Tudo um beijo no rosto Enquanto se retirava Um bom lupim do pastalho Que no palante esperava E saiu a galopim Para as bandas de Guaracuara Se estivar logo pra Galapuara Aqui é da nossa Dezenove horas e dez minutos Tradição Calços e músicas Do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Repontando tradições Temos de volta Vamos ler os recadinhos aqui Antes que hoje Nós temos meio desfacado Aquele computador Antes que tranque tudo aqui Eu já tava pulando aqui Olha aqui Agora abriu pra mim agora Boa noite amigo Um grande abraço a você Aprenda Regina Solange Rec Um grande abraço Pra você também Nosso muito obrigado Deus abençoe vocês todos Aí É Aí Em três coroas Né Falanqueadinha com nós aí Né Deixa ver quem mais Tá aí com nós Vamos dar uma olhadinha aqui Isso Bota uma água Esquentar pra nós aí Isso É Porque a minha aqui Já tá meia fria É Luiz Eduardo Buenas Um abraço pra ti Para a dona Regina Aqui da fronteira Olha aí Nosso muito obrigado Meu amigo Luiz Eduardo Um grande abraço Pra você A família também Aí na fronteira Palanqueadinho com nós Ligia Teles Sim Parabéns Para nós Ah Mas aí Que é meu refiro Parabéns pra nós Se ninguém dá parabéns pra nós Nós vamos dar pra nós mesmo Né Um grande abraço É Pra nossa querida amiga Ligia Teles Aí Era minha vizinha Eu não sabia Aí no Aí no bairro Rio Branco Eu morei 15 anos Aí no bairro Rio Branco Um dos melhores bairros De Caxias do Sul Não que o meu não seja bom Não Mas o bairro Rio Branco É centro Né É praticamente o centro De Caxias Tem tudo Ali tem tudo já Né É Da 5 minutos A pé Da onde eu morava ali Né Os capuchinhos Até o centro de Caxias Dá 5 minutos a pé Né Então Tá no centro de Caxias Né E ali tem tudo Tem banco Farmácia Não 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 É Estão me perguntando Não Não Isso aí eu não vou falar É André Tonioni Boa noite Boa noite André Um grande abraço Pra você Família É Exatamente Pra Elinita E pro Cris Né Um grande abraço Pra Elinita E pro Cris Aí também Tá bom André Vê se aparece aí Né O André parece que não visita Pobre né É Eu fui na casa dele Não me convidou nem pra entrar Né Ele olhou assim nos pés a cabeça Diz Isso aí é pobre Né Não 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 me convidou nem pra entrar Né É E é uma pessoa que eu quero bem Né A Elinita Praticamente eu Vi ela A esposa dele Eu vi ela Praticamente nascer Quase Né E Né E é quase minha sobrinha Né Eu considero ela minha sobrinha Né Mas fui na casa dele O homem não me convidou nem pra entrar Hã Hã É porque eu sou feio Ah Tá Estão dizendo aqui É porque eu sou feio André Né Mas o dia que você vier aqui Um chimarrão tem pra você aqui Tá bom É Maraveira Cadê a prenda Regina A prenda Regina Tá Colocando Rouge Batom É É isso Tá É Já tá subindo aqui pro galpão É que Ela vem devagarinho Né Uns passinhos por vez Até chegar aqui no galpão Né Mas vem pra cá Dona Mara Vem tomar o chimarrão Aí você traz ela aqui Lise Maria Boa noite Boa noite Lise Maria Obrigado pela companhia Um grande abraço Deixa ver quem mais tá aí com nós É Osvaldino Ô Meu amigo Osvaldino Osvaldino tá aí com nós também Né É Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que é Agora atualizou Boa noite Está animado Agitado Agitando A sexta-feira Alegria faz bem a todos Mas com certeza Meu amigo Né Com certeza Tem que ter alegria Né Osvaldino Né O cara que chegar triste Aqui no galpão Olha aqui Ó Eu tenho aqui Uma Uma coqueira aqui Pra mim Passar no lombo dele E um E um treinista ali Ó Tá no galpão ali Né O cara que chegar meio Chegar meio triste aqui Né Nós passamos o rei nele aqui Só volta aqui Quando estiver alegre Né A regra da casa Aqui é assim Né Se estiver triste Vai curar a tristeza Em outro lugar Aqui não Aqui é só alegria Diná Palmeirinha Boa noite Meu amigo Almeirinha Passando pra te deixar Um abraço Pelo teu aniversário Amanhã Que Deus Que Deus te abençoe Grandemente Grandemente Ela me prometeu Ela me prometeu Ela me prometeu Ela me prometeu Não me prometeu Eu quero massa no disco Por favor Diná Minha amiga Diná Palmeirinha É Boa noite Boa noite meu amigo Lourival Um grande abraço Pra você Família Deixa ver quem mais Tá aí com nós Lígia Teles Mas tá O inferno O Rio Branco Depois que abriu O pátio da Estação Ah tá Da estação Lá Da estação Da estação Férrea É Eu acredito que sim Eu acredito que sim Porque dali onde eu morava Já se ouvia Naquela época Já se ouvia som ali Ali tínhamos o bailão Por ali A gente já ouvia o som Então Deve estar mesmo Porque ali é som pesado Mas aí Outro poder público Tem que botar um limite Olha aqui Nós temos com Nem Nem dois desses dez Eu acho que não temos aqui Tem que ter limite O som tem que ter limite As pessoas precisam descansar Luiz Nelmo De Menezes Vargas Parabéns pela Programação Nelmo Vargas Da Rádio Noroeste De Santa Rosa Oh Beleza Olha aí o pessoal De Santa Rosa Um grande abraço Vem um amigo meu Aí Agora me esqueci O nome dele Veio me visitar De uma rádio De Santa Rosa Veio me visitar Exatamente Na 87.5 FI Quando eu estava lá Então um grande abraço A Luiz E a todos De Santa Rosa Sidney Silva Boa noite Limeira São Paulo Sidney Silva Um grande abraço Para você Obrigado Para a companhia De Limeira São Paulo Luiz Nelmo De Menezes Parabéns Saúde Felicidade Obrigado Meu amigo Luiz Já ganhei mais um Aqui Já ganhei mais um Abraço para o amigo Nelson Correia Chegando No pedaço Oh Meu amigo Nelson Não sai daí Que daqui a pouco A dona Fátima Alves E o grupo Novidade Velha Estarão aqui Sentado Aqui nesse banco Aí Tomando Um chimarrão E puxando Uma cordona Coisa boa Coisa buena Muita saúde Obrigado Meu amigo Nelson E aparece Nelson Mas nem com o tempo O Nelson É que nem visita De É que nem visita De médico Ele chega aqui No portão Exporeia o cavalo Ali E Toma um chimarrão Em cima do cavalo E vai embora Não apeia Não apeia Exatamente Está sempre correndo Tem que parar um pouco E temos que se programar Para nós ir lá na rádio Mais galuxa Com o nosso amigo Adelar Borges E o dia 14 Meu amigo Nelson Vai se preparando Para agradecer A Porto Alegre Vamos lá Na vitória da Gaeta Que vai ter Uma grande live Para a prenda Regina Em prol da saúde Da prenda Regina Vai ter brindes Lá E nós vamos ter Que estar lá Eu e você E o E o Também o Adelar Borges Aqui da Rádio Mais galuxa Quero mandar já Um abraço Para o Adelar Porque o Adelar E a Vitória Da Gaeta Que estão Fazendo essa grande live Com grandes artistas Lá no Galpão Do Qualhada Mandar um abraço Já para todos Mas o povo Não gosta De muita conversa Vamos De Gaeta Falar em Vitória Vamos tocar A música da Vitória Estampar em Vitória Estampar em Vitória Vamos lá Estampar em Vitória 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 Para muita gaúxada Seu estampo é tão lindo grande Para muita gaúxada Lá sido no interior Meu rancho não tem dormeiro Seu gosto é salgaria carne Não tos ovo na minha garmela Seu estampo é tão lindo grande Abrindo o campo e cancela Seu estampo é tão lindo grande Abrindo o campo e cancela Forra que criamos tudo com muita satisfação Se a coisa simples da vida Para muita gaúxada de rendão Seu estampo é tão lindo grande Teu alma e decoração Sou estampo é tão lindo grande Gaúxa em qualquer lugar Sou estampo é tão lindo grande Gaúxa em qualquer lugar Asqueira Asqueira Travou tudo aqui Eita Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem é que mais está aqui com nós Deixa eu dar uma olhadinha Enquanto a Penda Regina se prepara aqui Cancioneiro do Sul Boa noite amigo Alberi Boa noite cancioneiro do Sul Falanqueado com nós aí Obrigado pela companhia Vitória da Gaita Boa noite meu amigo Alberi de Matos Um abraço a Penda Regina Matos e toda a família Boa noite Vitória Um grande abraço para Dona Bianca Para sua mãe Dona Bianca Obrigado por seu pai Seu Vumar Um grande abraço a todos vocês aí Obrigado pela companhia Tá bom? Não saiba aí Daqui a pouco você vai cantar de novo Deixa eu dar uma olhadinha aqui É dia 14 né Vitória da Gaita estará recebendo Lá no Galpão do Coalhada Todos os artistas Todos os amigos que quiserem Se fazer presente Às 18 horas Lá no Galpão do Coalhada Estaremos lá Se Deus quiser Eu também estarei lá Nessa grande live Que a Vitória está fazendo aí Em prol da saúde Da Penda Regina Deixa eu ver quem mais está aí com nós Não tem mais ninguém Então senta ali a botina aí Que o povo não gosta De muita conversa A Penda Regina já está chegando Aí no Galpão Devagarito Tua bem-vinda Vai, toca, palanque, bicho meu De ar e chuva Eu aproveito a ocasião Vou pra Gapão Reformada e a carreira Servo amargo Num corpo missioneiro Que acanto água Na velha cama Na frente Um quero, quero Grita na frente da casa E uma coruja Maconheira No caminho Parece até Que sou próprio Sete povos E o verso O chucro Se acampar Dentro de mim Sou das missões Eu nasci Nesta quência Com resistência Uma estampa Me canteia Vocês que moram Embaixo deste universo Escutam o verso De um palanque Missioneiro Mas o chucro Eu considero Um alomado E eu sou um palanque Pra não deixarem cair Sou Luiz Gonzaga É o torrão Que eu fui criado Brincando os pinto Na costa Doirigo a ti Ser missioneiro Não precisa Fala em guerra Nem revolução Nem na espada E nem na ruxa É só cantar As chupresas Da nossa cara Tudo que existe Em nossa cultura Gaúcha Sou das missões Eu nasci Nesta querência Com resistência Na estampa É campeão Vocês que moram Embaixo deste universo Escutam os versos De um palanque Missioneiro Seu missioneiro É cantar aquilo O que é nosso Tudo que existe Na querência Desse pé É a cordeona Desse o chucro De a porfia A poesia E a lá Cavalo E a pé Ser missioneiro É ter nascido Neste chão Então tirando Nas horas Boa e amarga Usa bombacha Boa Boa E senhor E um chá De a cura E com barro E por cura Sou das missões Eu nasci Nesta querência Com resistência Ou na estampa De campeão Vocês que moram Embaixo deste universo Eu sou de um palanque Eu sou de um palanque Missioneiro Baitaca velho De na palmeirinha Bora marcar a massa Para a primeira quinzena De agosto Beijo para a prenda Regina e as gurias Obrigado querida amiga Olha aí ó Já não perdi tudo Gurias Olha aí ó Já não perdi tudo É de lá vai vir aqui Vai vir aqui É na primeira quinzena De janeiro Aliás de agosto De janeiro Está longe né Acho que é barba E a vitória Está chamando o Adelar Aqui o Adelar Acho que não chegou em casa Ainda né Deve estar trabalhando Ainda né Não socorrer O pio da giripoca Saímos no fete E voltemos No balapenossada Que hoje é Sexta fete A giripoca vai piar Nessa próxima eleição Não vem que churumela Que o domínio é decisão Trem queijo Pé na maçanga É um jeito Do meu chão Esse recado É pra você Saber que eu ia Um patambu No velho Fogo no chão Trago o olho De pendurado Na sombra Do galpão Quero que peça Meu voto Nessa próxima eleição Hoje não aguento mais Não me tire pra jovens Quem promete nunca faz E não promete já vem Também eu pedindo Eu voto Que eu não voto Tô procurando um político Que seja inteligente Só continuo honesto Pra cuidar da nossa gente Pra morar aí em Brasília Esse é o nosso presidente Tô procurando um político Que seja inteligente Só continuo honesto Pra cuidar da nossa gente Pra morar aí em Brasília Esse é o nosso presidente Tô procurando um político Minha cantiga Tem gostoso Levanto um banho E na campanha Lá tá por medo Morir É o chá que é velho Sacude Toda fumaça É toda erasta De uma templa guaraní Minha cantiga Que jamais Proxa o galhão Vem doutorão Lá lá que vence a menção Fim de semana Fim de semana O vício Desta rapariga É um bate com charinha De galo carreira Fim de semana O vício Desta rapariga É um bate com charinha De galo carreira Minha cantiga Minha cantiga Em qualquer parte Minha cantiga É um bate com charinha 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 Minha cantiga Minha cantiga É um bate com charinha É um bate com charinha É um bate com charinha Mas o galo carreira Mas o rapariga É um bate com charinha É um bate com charinha Mas o rapariga É um bate com charinha Minha cantiga Minha cantiga Minha cantiga Minha cantiga Música 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 Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Música Repontando Tradições, temos de volta Prenda Regina, boa noite Prenda Regina Boa noite Patrão Alberi, boa noite Chiquinho, boa noite a todos gaúchos e gaúchos de toda querência Olha aí, olha que coisa boa, que coisa boa, como é que está hoje, tudo certo, tudo tranquilo? Tudo certo Vamos, 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 não se entreguemos né, cantor para nós aí foi o gaúchinho, o gaúchinho missioneiro né, que vai estar lá com a vitória da gaita dia 14, lá no galpão do coalhada né, vai estar lá o gaúchinho missioneiro, esse que acabou de cantar agora e tantos outros né, Prenda Regina, pena que você não vai poder estar lá, mas eu... É, com certeza Eu vou descer engarupado com Adelar Borges Isso É, eu e Adelar vamos descer com engarupado Não vou poder estar presente E eu estou já intimando o Nelson Correia, o Nelson Correia tem que descer com nós Com certeza Não é possível, né, ele só vai para a fronteira, só vai para a fronteira É, tem que ser possível aqui Elenilda Alves Ribeiro, boa noite Antônio Albeníde Matos e Prenda Regina Matos e a todos da rádio, da live, olha aí ó, a dona Elenilda palanqueadinha com nós aí né, dá um abraço para ela aí Boa noite Elenilda, um abraço, uma noite abençoada para ti Olha aí que coisa boa, que coisa buena, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quero mandar um abraço, sabe quem é, deixou um abraço para ti também aí E ela foi a primeira, me dá os parabéns hoje, porque amanhã o Gancho Beri está na aniversário Amanhã o Patrão Beri, né, vai colher mais um cravo, né, no Jardim da Existência Opa, opa É um cravo, não é uma rosa, a rosa é para as prendas Ah, tá E o cravo, os peões, né, os peões Ah, então tá certo, né Deixa eu ver uma coisa aqui, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui Pranda Regina, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Bento Gonçalves Estão aí palanqueados com nós, muito obrigado, um grande abraço ao pessoal de Bento Gonçalves Pranda Regina, que estão sempre lá, acompanhando lá O... O... Eita, agora eu me esqueci o nome do homem, meu Deus do céu Alessandro, né Al... Não, 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 é verdade Meu Deus do céu, né, agora Me perdi todo aqui, tem muitos recados aqui que não abriu aqui pra mim Mas que é barbaridade, né Deixa eu dar uma olhadinha, nós estamos esperando aqui A Diná Palmeirinho é uma amada da minha amiga Regina Agora eu consegui aqui, né Deixa eu ver se eu consigo abrir todos os recados aqui Porque já tá bugando, como diz aqui os... Diz aqui os... Deixa eu ver se eu consigo abrir todos os recados Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Como diz aqui os... Dois falando não dá, um não dá, né, mas dois não dá Vamos ver se a gente consegue abrir Nossos convidados já estão chegando, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bárbaridade, acho que passou o recado aqui Pra da Regina que eu não vou conseguir ler aqui, né Beijo para a amiga Aprenda Regina Aqui eu vou conseguir ler daqui pra baixo, né Me perdoem os amigos Que hoje nós temos sem computador aqui, né Só com notebook, né Tá difícil A Ligia Teles aqui, mandando um abraço pra ti aí Do Bairro Branco, essa vizinha Um abração, Ligia Teles Uma noite abençoada Maria Ferreira, dança, Regina Ah, em breve dançarei, sim, com certeza Em breve, né Em bairrozinho a gente chega lá Um abraço pra ti também, Maria Ferreira É, deixa ver quem mais tá aí com nós Deixa dar uma olhadinha aí quem mais tá com nós Deixa eu ler aqui, né Enquanto isso vamos recebendo os convidados aí Que eu já tô indo lá Maria Ferreira, boa noite, Amaral Olha aí, ó Uta lasqueira, né Então tá aí a Maria Ferreira Com nós aí Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Maria Ferreira, boa noite, Sônia Amara Ela tá chamando a Sônia Amara Elenina Alves Boa noite, amiga querida Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha Que depois a gente não consegue abrir mais aqui, né Deixa eu dar uma olhadinha aí Já vou lá receber o pessoal aí Maria Ferreira tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Mas nós vamos colocando música aqui Depois nós vamos lendo aqui os recadinhos Né Nós vamos ler os recadinhos aqui Porque agora tem que receber os nossos convidados Deixa eu ver Maria Ferreira Que lindo este chimarrão Dona Regina Olha aqui, ó Acho que é bárbara Laura Nunes Mandando um abraço pra você também Prenda Regina É, Dinah Palmeirinha É uma amada Essa minha amiga Laurinha É, Dinah Palmeirinha Também um abraço pra ti A Elta Souza Que tá lá na Praia Azul Outro abraço pra Elta Boa noite, amigo Alguerri Que programa mais lindo Com a Prenda Regina Que Deus ilumine sempre vocês Amém pra nós todos Um grande abraço Para a Prenda Regina Olha aí, ó Vamos chegando pra frente aí Que já vou aí receber vocês Já vou aí Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Deixa eu ver quem mais tá aí com nós A Vitória da Gaita Então, parabéns Seu Alberi Matos Muitas felicidades Saúde, paz e sucesso Obrigado Querida amiga Vitória Nossa amiguinha Vitória Da Gaita Me parabenizando Meu aniversário Amanhã É, eu acho que eu vou lá Pra Bom Progresso Eu como costela Aqui em Caxias Não tem jeito, né Maria Ferreira Vou mandar o Adelar Borges Levar minhas galinhas De aniversário Ele já trouxe, Maria Ele já trouxe Duas galinhas Com ovos dentro ainda, né É, ele já trouxe aqui, né Leandro Ramos Boa noite, meu amigo Alguerri Show, a live Sou daqui de Mato Grosso do Norte Olha aí Um grande abraço Então aí O nosso amigo aí Do Mato Grosso do Norte Amaral Boa noite Meu amigo Estimado amigo Alberi de Matos Muita benção De Deus Epa Agora Alguém me deixou um recado aqui Mas agora não posso ler, né Porque agora Tô só com o notebook Aqui não Tô no estúdio É Divino do País Celestial Um grande abraço Obrigado, meu amigo É Meu amigo Amaral Maria Ferreira Seu Alguerri Parabéns pelo seu aniversário Obrigado, minha querida amiga Obrigado mesmo, né Olha, eu tava me queixando Ninguém tinha me dado os parabéns Agora tem bastante gente, né Vai sentando por aí, patrão Que eu já vou receber vocês aí Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí conosco Só pra ela não perder o recadinho aqui Leninda Alves Meus parabéns Muitos anos de vida Muita saúde e paz Tudo de melhor Pra ti, seu Antônio Alguerri de Mato Felicidades Obrigado, querida amiga Um grande abraço pra você também Deixa eu ver Tem mais aqui Boa noite Minha querida Estimada amiga Ferreira Aqui o amigo Amaral Cumprimentando As amigas aqui Central Games Nilson Antonelli Boa noite De Maringá Um grande abraço A todos vocês aí Do Paraná Palanqueado com nós aí Aí de Maringá Nosso muito obrigado Pela companhia Um grande abraço Deixa eu ver quem mais Tá aí com nós Até a Lédia de Maria Tá aqui Mas não abriu o recado Depois Nós vamos deixar Rodando uma música aqui Vou receber nossos convidados E já volto a falar com vocês Enquanto isso A vitória da Gaita Vai cantando pra nós aí Saímos no trote Voltemos no galope Manda Regina Vou segurar um pouquinho aqui Vou segurar a vitória aqui um pouquinho Vamos se despedir aí Pra nós dar o lugar aqui Pros nossos convidados Porque hoje aqui Nós temos no Galpão Meio improvisado Aqui né Pela Regina Obrigado pela companhia Até agora aqui Sim Boa noite Para nossos amigos Boa noite para todos E vamos deixar espaço Agora para a Fátima E seu esposo Isso Com grande prazer Que a gente recebe vocês Aqui no rancho Um abraço a todos Uma boa noite Isso aí Vamos lá Tchau Tchau Música 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 Quando a mulher chegava e me dizia sai pra lá E hoje eu vou dançar sozinho até o dia clarear Quando a mulher chegava e me dizia sai pra lá E hoje eu vou dançar sozinho até o dia clarear Música A bandeirinha da vitória quanto a lembrança me traz A bandeirinha da vitória quanto a lembrança me traz Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais E aí eu vou dançar sozinho até o dia clarear Eu Roberto Mendes faço esta homenagem ao meu saudoso irmão José Mendes, uma das vozes mais lindas desse terreno grande Música Encontrei a baita velha que José Mendes perdeu Lá na mancha dos roteias onde o quarto aconteceu Pendurada no meu pão feito peça de museu E ninguém mais tocou nela depois que o José morreu E ninguém mais tocou nela depois que o José morreu E a gente se atrapalha, não enxerga bem com a festa E a pobre da velha, muito julgada, vivou Os vaganos negam, os pais que ela animou Toda a purada do bala das meleias que vendou Esse é o bairro, já sou dasco, ter tanto que o José morreu Esse é o bairro, já sou dasco, ter tanto que o José morreu E até o futuro, o Adelar, que eu estava na sala O momento, a gente entra pra ir na rainha, né? Aí eu ouvi, bateu o marcado, dizendo que não, não, não Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar A lembrança que vou mandar retomar, ficar pra mim uma solança Porque quero poupar nela, por essas minhas ananças Só vou deixar o seu filho pra Esmeralda ter herança Só vou deixar o seu filho pra Esmeralda ter herança Quando eu abro a gaita velha, abre o meu coração Com seu toque e seu leio, levantando o dedo ao pão Com esta gaita no braço, só me traga o coração Reparece que estou vendo, José me diz, meu irmão Com sua gaita no braço, os doido vai cruz de cordão Não, não mexe aí, não sei se você tem avisado Deixa eu, deixa eu O pessoal tá ligadinho, eu vou botar 100 volume Que daí eu posso ir acompanhando, né? Ah, sim Deixa eu achar a mão Tá Depois que eu perdi o Covid Tudo está anotado, só Deus quer poder mudar Tá na Escritura Sagrada, não adianta se assustar Vamos cantar louvor Vou ficar mais com o aninho no meu caderno, tá? A aula, a Fátima não canta sem caderno Eu tava pegando bem a música, né? Sim Aí de repente falou Tu não me conta pra mim Aí eu perdi o pai, daí pronto Aí você lanchou a coragem A cabeça foi lá, né? Também na tua mulher Mas é coisa assim pra quem tem que aceitar, mas não é É assim que o Deus quer Ela perdeu o nós Ela perdeu o nós Aí no Covid Não, não 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 Eu perdi o Covid Eu nunca vi tanta gente Apavorada e dizendo Me socorra, Senhor Deus Tem tanta gente sofrendo Tem muita gente doendo E muitos que estão morrendo Tem gente atrapalhada A gente de Deus tá vendo O que fez coisa errada E agora está tremendo A sede agora é livre E agora tu tá colhendo Mas ele veio aqui Fez barro que é ele que era E aí ele falou E aí ele falou Vamos pra lá E agora vamos lá Para a terra Agora tu está com Deus Mas sorriu naquela hora Deus é Pai poderoso É digno de honra e glória Só que o amizade e glória Pra mudar a nossa história Você e esses bancos Vem de maneira assim Depensa o misericórdia Depensa o perdão Compre nós com o manto santo Minha família e meus irmãos Demonstra o saúde e praça Pra toda a população Mas pra lá Damos pra cá Vem no casarão Bem nós temos de volta Temos de volta Eu estou agora aqui Meio atrapalhado Porque estamos chegando Devagarito aqui Com nossos amigos Eu tinha anunciado Que eles iam chegar E me disseram Não vamos chegar Vamos chegar sim Vamos achar A gente mora Eu sempre brinco Que eu moro O Baitakis que mora No fundo da grota Eu moro depois Do fundo da grota Então não é fácil Pra achar Eu esqueci De perguntar o nome O Niro O Niro O Niro O Niro E a dona Fátima O Niro Muito obrigado Por ter vindo Aqui no Galpão No Galpão do Galpão do Chauveri Tudo bem improvisado Aqui né Mas isso era que nem antigamente Hoje ainda temos lâmpada Antigamente era uma lamparinha De querosene No canto do galpão Boa noite Seja bem vindo Boa noite Tudo de bom Pra todos os nossos ouvintes E é uma satisfação Poder estar aqui Trazendo um abraço E meu carinho A todos os seus ouvintes E é uma satisfação Pra gente muito grande Poder estar junto Sempre com vocês A gente discute Um pouquinho O programa de um Um pouquinho de outro Pra deixar todos satisfeitos Exatamente É o que eu faço também Dona Fátima Dona Fátima Alves É isso aí né Como é que está a senhora Boa noite Seja bem vinda Obrigada tá Boa noite Boa noite a todos os teles ouvintes Estavam dizendo que eu não vinha É Eu tenho um fofoqueiro aqui Chamado Chiquinho É Quando ele viu vocês Ele ensinou o cavalo E se mandou Uma dica assim Ao teles dos seus ouvintes Que a Fátima Quando trata Palavra é palavra É isso aí Só mesmo por Deus Pra não vir né Sim E a gente prometeu E aqui estamos E vamos fazer umas músicas Em meio de improviso né Sexta-feira Ainda não bebi nem uma pinga Dona Fátima Eu quando estava lá Na UAB FM Eu tinha um Chiquinho lá E ele recebia as pessoas Por isso que eu não deixei ele receber vocês ali Ele recebia as pessoas E ele estava com muito medo Do tal de coronavírus Então ele dava uma concha de óleo Tinha que tomar uma concha de óleo Antes de entrar no programa Uma concha de óleo Perdi muitos amigos lá Por causa disso Hoje graças a Deus Não precisa mais Não precisa mais né Mas que coisa boa Mas me fala um pouco Dona Antes de nós ouvir Essa cordeona roncar aqui Me fala um pouco do grupo Grupo Tradição novidade velha né Tradição novidade velha né Mais novidade do que E velha né Do que velha E o novidade nossa Hoje não está aqui Porque foi tocar em Viamão né Sim sim Nós temos um rapaz Que acompanha nós Com nosso filho Sim sim E a gente montou o grupo Por causa dele Por causa dele Para incentivar E a Fátima foi fazer aula de música De canto né Olha aí Para levar o filho Nas aulas Sim sim De onde ele ia fazer aula Não era Qualquer bairro Sim sim E aí eu comecei a acompanhar ele Fazer aulas De voz De canto Sim E no fim E meti junto Olha aí E hoje temos aí já Faz quatro anos Nosso grupo né Sim sim Não que o Oniro Não tocasse antes Já tocava muito antes Mas ele tinha parado Problemas de saúde Aí depois Aí o guri aprendeu Foi muito rápido A aprendição dele Olha aí Que coisa boa Que o nosso filho Graças a Deus Eu sempre tive algo iluminado Olha aí Porque começou no violão Primeiro dia Ele já veio tocando uma música Olha aí Olha aí Eu chorei de alegria Porque qual é a mãe Que não vai chorar Claro Imagina ir lá Tocar uma Ir na primeira aula De violão Já se ia tocando E de repente Depois foi pro teclado Aí foi tocar a guitarra E de repente Começou a se influir na gaita Olha aí E hoje ele quer a gaita Tanto que ele está fazendo show Com a rapaziada Por aí Que chamam ele Tudo é instrumental Dele é a gaita Olha só Eu toquei muitos anos Também Dona Pátio Aí se eu Mas Violão Acho que uns 10 Eu arrebentei Todas as cordas Pendurei tudo por aí Mas eu tocava bateria Eu era baterista O Guilherme também Tava bateria também E outros instrumentos Aranha um pouquinho a gaita Aranha um pouco o violão Mas tocar mesmo Conhecer todas as melodias Todas as notas Não é fácil Então eu sempre digo Essa minha gulhazinha aí Não teve professor E toca bem violão também Então isso já está Já está dentro da pessoa Está dentro da pessoa Quando vem vem aquele dom já Exatamente Mas então vamos ouvir Essa cordona aí Vamos ver Fazer o onírio tocar Roncar aí seu onírio Ainda hoje quase estragou o dedo Antes de vir para cá E pelo amor Não vai chegar lá E sair dentro Vamos lá Eu vou apresentar Uma música do saudoso Neide Bertuzzi Que eu me criei Com os Bertuzzi Aí na região da Mulada Depois eu fui para a Vacaria Sim Então eu vou Sempre ali Desenhando Então eu peguei Aquele estilo E a maioria tem Estilo de Bertuzzi Foi os primeiros músicos Exatamente Até o Porcavel Então eu até guardo Na lembrança Muitas músicas do Bertuzzi Assim né Para a gente cantar sozinho Hoje ela também tá Hoje nós temos Um é ruim de voz O outro Pobrou meu dedo Vamos tentar fazer bonito Mas é que nem é visto Os pouquinhos vai acertando Os pouquinhos vai acertando Zendo de estimação Com vida O nome da música É assim Eu andava passeando na estrada Quando o bilhete eu recebi Quando o bilhete eu recebi Quando o bilhete eu recebi Eu falei Taca disse Só fiquei Que sabei Depois que eu li Foi uma gaúcha bonita Que há muito tempo Deixou-me de pé Dizendo Eu tenho senso, venha buscar o dia que quiser Quando cheguei em Casatela eu fui e recebi uma grande alegria Uma fazenda bonita que tinha de tudo que a gente queria Vejo uma grande surpresa que a Zalginha me representou Com o Zeno de sua animação, a reino de prata ela me pegou Um dia o Zeno se guia e na casa da moça eu fui passear Ela me disse sorrindo, o chacaneiro quer me passar Há muito tempo eu pedi que fizesse um reijinho pra nós não morar Quando cheguei em Casatela eu fui e recebi uma grande alegria Uma fazenda bonita que tinha de tudo que a gente queria Vejo uma grande surpresa que a Zalginha me preparou Com o Zeno de sua animação, a reino de prata ela me pegou Um dia o Zeno se guia e na casa da moça eu fui passear Ela me disse sorrindo, o chacaneiro quer me passar Há muito tempo eu pedi que fizesse um reijinho pra nós não morar Há muito tempo eu pedi que fizesse um reijinho pra nós não morar Beleza, que coisa boa, que coisa linda Parabéns seu Niro, parabéns e olha aí ó O pessoal quiser contratar o grupo aqui, qual é o telefone? É o 999-996-7648 com a Fátima né 999-996-7648 7-648, olha aí ó O pessoal anota aí, vamos contratar esse grupo aí porque né Animamos, vamos bater serenata, olha o que já não tem evento né Eu vou montar minha bateria velha que está desmontada aí Eu vou lá pra trás no palco lá fazer um barulhão junto com ela É bom né, acompanhamento vai ficar melhor ainda Vamos dar uma olhadinha aqui nos recadinhos do pessoal aqui Central Gamers, Nilson Antonelli, boa noite Maringá, Paraná aí palanqueado com nós, nosso muito obrigado Um grande abraço aí, Paraná em peso aí com nós, dona Fátima Lede Maria, boa noite amigo Alberi, um baita abraço Obrigado Lede Maria, está indo em Novo Hamburgo né Aí por Novo Hamburgo aí, palanqueada com nós aí né Lede Maria, boa noite minha querida amiga Regina Um forte abraço, Regina de Matos Olha aí, Lede Maria, mandando um abraço pra você Diná Palmeria, então faremos a massa aí no disco em agosto Ô Diná, mas já vou estar esperando aqui né Vou começar a engraxar o disco dele hoje de noite já Escrevam ali lá na parede com carvão ali ó Diná, na primeira quinzena, segunda quinzena de agosto né Segunda quinzena de agosto ela vai estar aqui Deixa eu ver a Vitória da Gaita, tem um recadinho aqui Vamos ver aqui, aqui eu estou com esse sódio, com esse note bobo aqui É rápido né É ruim Vitória da Gaita, passando mais uma vez o Pix da Live em prol da prenda Regina Matos, cinquenta e quatro nove 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 meia oito dois cinco dois Nove 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 meia oito dois cinco dois Em nome de Alberi de Matos Olha aí ó, então tá aí o Pix né Quem quiser ajudar a prenda Regina aí nos medicamentos Que chegamos agora há pouquinho, chegamos Não foi muito tempo que chegamos domésticos E ainda deu mais uma receita ali né Que provavelmente não vou conseguir aí no Sistema Único de Saúde Que tá um caos no Brasil inteiro né Então a gente, esses remédios caros a gente não encontra aí Nas farmácias autorizadas né E mais o povo tá ajudando aí, a gente tá conseguindo dar a volta Lé de Maria já compartilhei nos quatro cantos da querência Obrigado querida amiga Lé de Maria Nosso muito obrigado, um grande abraço pra você e a família Deixa ver Gauchinho Missioneiro Boa noite casal de amigos Olha aí o Gauchinho Missioneiro que vai estar lá também Junto com nós lá na live da Vitória da Gaita e do Adelar Borges Lá no Galpão do Qualhada né Dia 14 de agosto às 18 horas Todo mundo convidado Quem quiser conhecer o Gaucho Alberi Quem quiser conhecer aqui a Dona Fátima e o seu O Niro O Niro O Niro O Niro Assim a Uberi né Isso Vamos tirar o Dona, pelo amor de Deus A Fátima tá bom né gente A Fátima E tu me dá licença Eu quero mandar um abraço pro meu povo Que tá chegando aí Mas olha, fica à vontade Fica à vontade que eu me atrasei com a sua cara Não, bem tranquilo né E sabe que a Fátima, meu microfone é igual tu né É radialista, mas ali para mais né Então assim, um grande abraço aí pra Mary Mussato tá Pra Tânia Mussato que tá ligadinha conosco Muito bom sucesso sempre A gente sempre agradecendo Isso E o Adelar Borges tá pedindo passo a passo Para Bianchi Vick né Isso A Rosemary Nunes tá ligadinha conosco A Machado A Enilda Alves Ribeiro né Isso A Cecília Menance Muito bom gosto das músicas de vocês Abraço Rosemary Nunes Vamos que vamos Marga E a Cláudia Lopes também tá ligadinha conosco Um grande abraço aí né E a gente não esquece de vocês nunca né Vocês moram no nosso coração E Diná Palmeirinha faça como eu Venha e compra pra ele Faça essa massa E me convide Viu Diná Já tô me escalando também Olha aí ó Vamos fazer aquele gaitaço aqui nesse galpão Que eu adorei né Com certeza É isso aí E também a Ivanir Alves tá nos assistindo né Grande abraço O Fernando Ô Fernando Não sei se eu vou pronunciar direito Esses nomes gringos É Exatamente né Aí Eu quebrou lá a língua né É isso Meia ruim No inglês Como se diz Mas ele sabe né Mas muito agradecido De vocês estarem na live né E aí meu pessoal também Vamos dar uma mão aí Pra essa pessoa aí Que tá precisando Pra esposa do seu Alberi Que tem necessidade agora De comprar mais remédios Então vamos aí Tem o número do Pix E vamos ajudar Porque a gente ajudando É melhor a gente ajudar Do que ser ajudado É verdade Esse é meu lema sempre sabe Precisou da gente A gente tá ligadinho Tá junto Vamos se unir Vamos fazer as coisas andar né Fátima tu sabe Que você viu esse gramado Aqui atrás de nós Nossa linda Eu colocava aí uma lona Nos fins de ano Eu sempre fiz isso Agora nos anos pra cá Não consegui mais Em função das doenças né Mas eu atendi aqui Meu bairro bastante carente Agora tá um pouquinho melhor Graças a Deus As pessoas vão melhorando né Sim E sempre fiz Rancho Comida Calçado Roupa Brinquedo Pra criança Esse portão aí Tinha dias aí Que tinha mais de 100 pessoas né Então E a gente faz o bem Sem nunca Pensar em receber de volta né Eu me espantei muito Fátima e Uli Quando a prenda Regina Ficou doente Eu também fiquei com Câncer de próstata e tal né Tem um guri meu também Tem esquizofrenia Então Quase toda a família é doente Foi feito almoço Foi feito Foi feito Uns eventos E o bairro inteiro Bairro inteiro né Colaborou Ajudou Então a gente Eu me espantei né Porque a gente Quando você faz o bem Você não olha pra Você não espera nada Em troca Porque esse negócio De fazer o bem É uma coisa que a gente Traze dentro da gente Ou você faz Ou não faz Então Hoje eu estou recebendo Em dobro Aquilo que eu fiz Então eu sempre digo Se você faz o mal A terra gira Lá no Lá no A certa altura Você vai encontrar ele Agora se você fez o bem Você vai encontrar o bem Lá na frente também Sempre Deus está te dando em dobro Exatamente Vitória da Gaita Boa noite Galuxinho Missioneiro Um abraço Bem cinchado Olha aí Ele vai estar junto Com nós O dia 14 Vai estar lá Com nós Se Deus quiser E Deus vai querer Agora travou Meu aparelho A Vitória está pedindo A música loira morena É tanto pedido Minha rainha Minha rainha Outra hora Olha aí A Cláudia É bugiu dançador Nossa Eu acho que a senhora Vai lendo aí Porque aqui já travou tudo Aqui não tem mais como Um abraço Amigo querido Adelar Borde Salute Sucesso Elizabeth Tavares A Vitória da Gaita Está pedindo Toca loira morena Está aí Olha aí E a Ivanir Minha rainha Mas uma outra hora Que daí a gente vai trazer junto O seu Zeneu Silvio Que gravou comigo Olha aí Então gravamos E a Diná Palmeirinha Disse assim Que eu estou convidada Viu Olha aí O que eu preciso trazer Eu ajudo Não tem problema Olha aí Que coisa boa E a Terri Rosa Boa noite Mano velho Que saudades Estamos na escuta Aqui em E a Cinti E o gringo E o Renato Olha aí Que coisa Meu cunhado É com muita satisfação Que Deus abençoe A todos aí Abraços Para a minha preta Viu Olha aí Abraço Mano Grande abraço Para vocês aí São Marcos E eu estou preparando A caminhonete Para ir buscar Aqueles porquinhos Lá perto Aí na mulada Diz aí Já está de bom tamanho Por aqui esses dias Não sei Eu não tenho mais contato Com eles Não Não apareceram aqui Não Depois a gente conversa Então tá bom Mas um grande abraço A todos que estão ligadinhos Então podemos apresentar Uma música para esse pessoal Mas com certeza Vamos lá de copo de veneno Que eu consegui regravar essa música Então ela está aí Nas nossas redes sociais Agora não tem mais CD Como você diz A gente já nem fez Pois olha A minha esposa Logo na casela Mas me deu um copo desse Mas não adiantou Não conseguiu matar ele Mas vamos lá Eu agora Pregui o voo Eu quero mais veneno Eu quero é cerveja Isso aí Vamos lá De copo de veneno Então Vamos lá Isso aí Estou amando outra vez aquele alguém Tenho certeza que vou de novo sofrer Eu já lutei Já sofri Não consegui Já fiz de tudo E não consigo te esquecer As queim as veias Com a ponta de um carinete Meu próprio sangue O teu retrato Eu desenhei E na parede Onde eu escrevi Teu nome Entre soluções Muitas vezes produzi Não tenho sorte com o tal do casamento Não acredito que existe um amor sincero Esta aliança Esta aliança é de um roivado desfeito Tenho certeza que outro amor eu não quero Estou sabendo que o nosso amor é impossível Mas nem por isso meu amor eu lhe condeno E as cervejas que tomei pensando em ti Estou trocando por um copo de veneno Só que eu não quero mais tomar veneno Eu quero um copo de cerveja Pois francamente não consigo te esquecer E nem me importo ver vocês em outros braços Mas na razão que muito te prometi Estou trocando por duas formas de ação Eu não quero mais tomar essa cerveja Aquele copo eu vou quebrar tudo em pedaço Eu agora convido meus companheiros Pra cantar jogo no meu Rosário pra cá Goiá! Beleza, Nelson e Janete Parecido, né? Nelson e Janete Eu tinha meus 14, 15 anos E eu presenciei eles Lá em Passo Fundo, no CTG Osório Porto Presenciei eles no palco lá Meu pai era Vice-patrão do CTG Alain Miranda Então nós estávamos lá com a patronagem E eu estava bem Pertinho, vi Quando eles subiram lá, alguém me disse Esse aí é o Nelson e o Janete Mas eu ia saber quem era o Nelson e o Janete Naquela época Ah, é? Não, não É, exatamente Irmãos Osórios Isso, Irmãos Osórios Exatamente Não, não é Nelson e o Janete Não, não A gente confunde às vezes Exatamente Mas Nelson e o Janete também Acho que gravaram isso aí ou não? Não, né? Não, não Com nós um grande abraço O pessoal aí O Lisandro aí De Beto Gonçalves Nosso muito obrigado aí Que está compartilhando sempre com nós Nosso muito obrigado Pessoal de Farropilha aí Ligado com nós também Nosso muito obrigado Um grande abraço a todos aí, né? Nós vamos passar de novo, né? O telefone Eu tinha uma caneta aqui Deixa ele me dar uma caneta aqui Para eu anotar o telefone aqui Que eu não fico perguntando sempre, né? É, 9 9, 9 9, 9 9, 6 9, 6 7, 6, 4, 8 7, 6, 4, 8 Isso aí 7, 6, 4, 8 Olha aí, ó Então está aqui, né? O telefone Aqui da Fátima E do seu Oli Deixa eu botar aqui O Niro O Niro O Niro O pessoal confunde muito Esse nome é meio difícil De a gente ouvir, né? Mas é que nem o meu O meu alberia Os caras me chamam de aldoria Pois é, a gente Isso é trabalho um pouco, né? É, o alberio Esse dia eu passando aí Num ponto de taca O cara veio correndo Gritando lá Dizendo, ô, Aldoria Aldoria Dizendo, eu assisto teu programa Paz, eu gosto muito do teu programa Digo, não, o Aldoria é outro, né? Digo, eu alberia Não, o Aldoria é tudo a mesma coisa Ah, bem tranquilo A gente sabe que está falando Com a pessoa e pronto É verdade Mas é isso aí Dona Fátima Algum recadinho Será que ainda dá aí para nós? Continuando aqui Até agora o Adelardo Entrou Ah, entrou agora? Aí ele disse assim Que vão estar na live Dia 14 Um pessoal aí E também Vão estar lá Na Como é que é? Na live de vocês lá Em Onde que fica mesmo a live Que eu já estava falando? No Galpão do Qualhada? Isso No Galpão do Qualhada, né? Isso Que bom Quanto mais gente Melhor Exatamente E vamos juntar aí Se Deus quiser vai dar bastante Exatamente Isso aí A Vitória da Gaita De Napalmeirinha Estão todos ligadinhos conosco Além de Maria também, né? E vamos compartilhando aí Para ajudar E ir mais longe A nossa música, né? Exatamente Estão gostando do casal Muito Como é que é Faceiro Olha aí E eu gosto muito de brincar E dançar Mas eu também Hoje eu não vou dançar aqui Porque eu estou aqui Meia encolhida Que não tem Vizinho Vocês iam ver Eu arrastar o pé, né? Mas uma hora dessa A gente faz Uma transmissão, né? É uma coisa Mas Hoje foi na corrida Tudo Mas bem tranquilo É que vem Graças a Deus Que podemos estar aqui Exato Um beijo Para minha filha Franciele Rodrigues Alves Que está lá em Cambará Ligadinho conosco, tá? Opa Grande abraço aí Para o pessoal de Cambará também Sim O Onir vai fazer Qual a loira morena Ou a loira do cavalo branco Estão pitindo agora A loira do cavalo branco A loira morena aí Aí o cantor tem que ser O outro para me ajudar A gente sozinha Fica meio de espada O Anilto Caurio Também está assistindo Um grande abraço aí Para vocês dois Ele está dizendo Muito bom o programa Ainda mais Para essa dupla maravilhosa Olha que coisa boa Muito obrigada Anilto E a Lia, né? Grande abraço Para vocês dois também, né? Esse dia nós estávamos aí No Paiol Eles também estavam fazendo A festa conosco Olha que coisa boa E breve tem notícias também Se Deus quiser Do grupo Tradição Novidade Velha Convidando todo esse povo Para fazer uma festança Com nós Sim E dia 13 também Nós vamos estar No Clube Vitória Fazendo uma janta Uma janta Junto com a inauguração De mais uma nova Rádio Web Opa É bem assim, né? É bem assim, né? Que coisa boa Vamos expandindo, né? Como se diz Muitos amigos Radialistas Como se diz Se juntando, né? Sim, sim Então tá Mas pode ser Sendo a loira Pode ser Cavalo branco A outra não tem cavalo Essa aí tem um cavalinho branco Cavalinho meio cansado Mas dá pra nós chegar lá É isso aí É com vocês É se nós gravarmos ali O segundo CD É o nosso segundo CD E a música Tá sendo muito ouvida O pessoal gostando bastante Então Olha aí Que coisa boa Coisa boa Só que sem o instrumental Fica tudo diferente Mas um pouquinho com a gaita E uma cantilinha ali Dá pra ver que a quadra é a mesma Exatamente Com certeza Qualquer coisinha O povo Desculpa a gente Não Com certeza Ao vivo Como é que Ao vivo Não Coisa ao vivo Se quiser fazer bem feito É gravar É isso aí, né? Ao vivo Não tem, né? Até a Globo Ao vivo Os caras Erram tudo lá Então imagina nós Aqui, né? Sim, imagina Mas tá bom demais Vamos lá então Com a loira E o cavalo branco, né? Fui lá no fundo Da grota E trouxe uma loira Pra cá Ela gostou lá de casa E já prometeu ficar Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Ela é família boa E simpatizou com a mim Minha mulher gostou dessa Chamando ela de fim Cabelo loiro Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Cabelo loiro Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar E não vou me complicar Cabelo loiro Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Cabelo loiro Cabelo loiro Cabelo loiro Amanhã te levo embora E não vou me complicar Eu não tenho caro branco Mas vai na minha garota No meu cavalo branco Amanhã te levo embora E não vou me complicar Eu não tenho caro branco Mas vai na minha garota No meu cavalo branco Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Cabelo loiro Vai lá em casa Só passear Amanhã te levo embora E não vou me complicar Beleza É Tem que levar embora Senão vai complicar A situação Você vai apanhar É barba e nada Apoia da loira e da morena É Vai dar Deixa ver Trocou bem na hora Vamos ver se eu consigo ler Algum recado aqui A vitória Eita Não vou conseguir Não vou conseguir É muito recado É isso aí Graças a Deus Sim sim Deixa ver se eu consigo ler aqui Boa noite Linilda Maria Ferreira Está aí com nós Deixa ver se eu consigo ler agora Parece que Meu computador Parece que Endereitou um pouco aqui Franciele R. Alves Beijo a todos Olha aí Anilto Coeiro Coeiro Áureo Ah Coeiro Coeiro Muito bom o programa Ainda mais essa dupla maravilhosa Uma boa noite Olha aí Que coisa boa Coisa buena Elisabeth Tavares Um grande abraço Elisabeth Tavares Está lá em Miami Está palanqueadinha com nós Compartilhando aí Um grande abraço Vitória Agora sim gostei Pode ser Sendo loira Está bom Amigos É verdade Vitória A Vitória Esse dia eu trocava aqui O nome dela E da Dona Bianca Acho que ela tinha que trocar De nome Ela é mais branca Do que a Dona Bianca Eu já chamo Só ela de você Você ficar Adelar Boja Abraço O seu Anilto Coeiro De Lia P. Maciel De Lia P. Maciel Deni Barros Deni Barros de Jesus Boa noite Amigos Sou de Cascavel Paraná Paraná em peso Com nós Que coisa boa Que coisa boa Vamos levar Esse grupo Para Paraná Para meter Ligar Para vocês Eles quiseram É isso aí Mais para sofrimento Que Soledadense Mas gosto dos dois lugares É Rio Grande É tudo Rio Grande É tudo Rio Grande Vitória É Gonçalvino Jesus Cascavel Paraná Olha aí Eu estou dizendo Paraná está em peso Com nós Muito obrigado A todos Desculpe Se eu não pude ler Porque o meu Notebook Travou E eu Hoje aqui Temos no galpão Só com Notebook Meia Meia boca Como eu digo Aqui Meia cuia Que nem pedreiro Meia cuia Mas O importante É Que vocês Estão aí Com nós Que está aqui A Fátima E também O meu amigo O Niro Aí com nós Aqui O Niro O Niro Não posso errar Não posso errar Tem mais recadinho Ainda na Fátima Um abraço Para o Tadeu Vargas Também está ligadinho Conosco Olha aí E deixa eu ver Quem mais A Leite Maria O Adelar está assistindo O J. Gonçalino Jesus Também Boa noite Meu amigo Alderir de Matas Estamos juntos J. Gonçalino Jesus de Cascavel E a Cecília Boa noite Está muito bom O programa Abraço Esse grupo Abraço Fátima Alves Grande abraço A Itá Cecília Grande amiga da gente Novidade velha A Vitória da Gaeta Está dizendo Confirma hoje Com nós A live dia 14 Para nós colocar No próximo chás Olha aí Está confirmado A Itá Vitória Nós vamos se encarregar De levar o Alberi E não sei se Ela vai junto Não Não Então ele vai junto Com a gente E se Deus quiser Vamos fazer aquele Gaitaço E aquela live Para nós conseguir Ajudar essa pessoa Maravilhosa Que eu estou conhecendo No dia de hoje E como sempre digo Ajude o próximo Para não ser ajudado Tá gente Eu quero ver Todos os meus Amigos aí Também Que estão chegando Na live Tem uns aqui Bem Acho que é do teu lado É Carlos Umas letras aqui Que eu não entendo nada O Carlos Ele acha que Aqui é Polaco Palanqueado Aqui em Torres Olha aí O Polaco Está aqui em Torres Eita Abraço a ele também Isso Então agora Vamos lá De música de novo Eu vou tomando conta Aqui do rancho Do Alberida Hoje é de vocês Não é meu Aqui é de vocês Então vamos cantar E que eu também Regravei Chave do coração Opa Então vamos cantar Música do Zeneu Silva Cantado pelo falecido Sapo também Sapo feio Olha o Sapo feio A gente conheceu Ele Conheci ele uns seis meses antes Depois o homem Queria nos levar Para o Paraná Não deu tempo Tu sabe que o Sapo feio Tinha uma rádio Em Caxias Talvez você não tenha Conhecido 105.1 Ficou dois anos e pouco No ar Uma potência louca Eu fiquei com ela Dois anos e pouco E depois Por problemas Financeiros Não conseguimos Manter ela no ar Uma rádio É muito cara E aí o Sapo feio Era um dos que me acompanhava Pelos bairros Fazia Nós apresentava Fazia mateada Nos bairros De Caxias Então o Sapo feio Era o único artista Que me acompanhava Os outros queriam Ganhar E naquela época Tinha pouco Caxias Hoje até tem bastante Mas naquela época Tinha pouco Então o Sapo feio Era meu escudeiro Então No fim de semana Ah tinha o seu francisquete Não sei se vocês lembram Lembro Ele cantava junto Com o seu francisquete Não sei se é vivo ainda O seu francisquete Foi muito triste Mas a gente sabe Como eu te disse Eu sou nova na música Sim E antes Ele foi música Tocou no tempo Dos Altaneiros Teve outro grupo Mas depois Ele deu um tempo Também E a gente foi Criar os filhos Como se diz É Eu também Foi a mesma coisa E aí O que acontece Hoje em dia Eu estou Faz quatro anos Que eu estou começando A conhecer o pessoal Da música Sim Então assim Muitos dizem Quem é a Fátima É a tradição Na verdade Às vezes não conhece Mesmo E eu também Muita gente não conhece Tanto que esses dias Eu tinha Quando eu tinha Programa de rádio Eu tinha O gaúcho O tal gaúcho Dias Que ele me escutava E daí Esses dias Nós fomos lá No Chimarrão E daí Eu cheguei lá Eu não conhecia O senhor dele Começaram a dizer É um gaiteiro Mas eu tenho que perguntar Se ele é gaiteiro Tem que ir ao programa Se ele é gaiteiro Ou não Aí quando eu cheguei Próximo dele Eu digo Que gaiteiro Quem é o senhor Que estão me perguntando E eu sou muito Como é que é Metida Como você diz Já perguntei Mas quem é o senhor Ele ficou tão feliz Ele disse assim Meu Deus Eu estou conhecendo Eu estou conhecendo a Fátima Do Tradição Novidade Velha Ele me reconheceu Pela voz Olha aí Olha que coisa boa Ele se vê O rádio A gente Eu fazia rádio Sem eles verem A nossa imagem Mas eu nunca tinha visto Ele pessoalmente E aí ele tinha O CD Mas sabe Às vezes a gente Modifica um pouco Os cabelos Uma coisa ou outra E ele disse Que prazer te reconhecer Olha aí Aí eu disse Nossa que bom E que a rádio marcou Sim Tanto que eu disse Uma hora dessa eu volto E depois é que me diz Eu falo mais que o microfone Que me diz Eu tive muitos anos No rádio também E uma vez Eu apresentando Um programa E tu sabe Que as pessoas Se apegam na gente A gente vira ídolo Sem a gente conhecer Às vezes E aí Que nem a senhora Dizem lá Vós Antigamente Não tinha Esse negócio Que nós estamos fazendo Agora Que não tinha E aí fui fazer Um Fazer uma mateada Lá no São Siro Cheguei lá Dali a pouco Eu vi Uma guria Ria Ria Que nossa Veio lá me abraçar E ela não parava de rir Aí eles Me perdoem Eu tinha Eu me apaixonei Pela sua voz E eu na minha cabeça O senhor tinha 1,80m Era loiro E eu queria ler Porque eu estava No meio do pessoal Estava tudo Ao redor da gente Lá Eu tive que subir Num banco Para enxergar o senhor Porque eu não enxergava Lá Mas tu sabe Que isso é real A gente se engana A gente pensa assim Com a voz Eu também Muitos locutores Às vezes eu penso Vai, é o baita Do nome Não é aquela voz Bonita Musculosa Alguma coisa Chega na frente Das pessoas Esses dias Eu fui numa rádio Também Que quando eu tirei A foto Mandei para minha cunhada Ela disse Mas esse aí É o radialista Eu digo É esse Então é histórias Do rádio Que do outro lado A gente imagina Outra pessoa Exatamente Bem assim A magia do rádio É essa Eu gostava do rádio Porque aqui Não adianta Aqui você é feio Você é mago Você é baixo Você é alto Você aparece aqui Agora no rádio não Até com as gordurinhas A mais Mas fazer o que A rádio é uma miragem É isso aí Mas temos que ser feliz Como nós temos Eu sempre digo assim Que as pessoas Têm que se amar Do jeito que são Porque a gente Tem que se aceitar É verdade E como eu sempre digo Se a gente não se gostar De nós mesmo Qual é o próximo Que vai gostar Exatamente Então se tu transmitir Que tu é feliz Do jeito que tu é Qualquer pessoa vai dizer Não, aquela lá Transmite felicidade Eu também vou ser feliz Como ela É verdade Porque muitos gostariam Tipo, ah, fazer um programa As vezes não tem a coragem Que a gente tem De meter a cara E mostrar como nós somos Eu só tenho Eu só tenho Uma decepção Na minha vida Não é pela altura Nada Mas Eu quero Em outras Que a gente Vem em outras encarnações Eu quero nascer bem feio Mas rico Porque adianta ser bonito E ser pobre Mas as vezes As vezes a riqueza Não é tudo Tem que pensar assim Que as vezes a riqueza Da gente vem da alma Exatamente E a gente se torna Mais bonito E a beleza Da alma Não está por fora É isso aí É bem isso As vezes aqui é carcaça É bonito e por dentro É feio Exatamente Daí não adianta Exatamente Muito obrigado A Maria De Serro Branco Está aí palanqueadinha Com nós Muito obrigado Grande abraço Vamos lá Chave do coração Dei a chave do meu coração Dei a ordem para alguém entrar Para ver o que está acontecendo E o que eu precisava mudar É alguém que eu autorizei Sou suspeita Não posso falar Já notou que é paixão recolhida E bastante amor para dar Já notou que é paixão recolhida E bastante amor para dar Resolvi consultar um doutor Repetir para ele o que posso Me mandou que é paixão recolhida Me mandou que eu fizesse um elétron E também vou dar muita faixa E descindo em cinco minutos Eu preciso de um beijo e um abraço Me mandou que eu fizesse uma ponte Para aguentar minhas horas a mão Me mandou que eu fizesse uma ponte Para aguentar minhas horas a amar E mandou que eu fizesse uma ponte Me mandou que eu fizesse uma ponte Em busca da felicidade Me contava com um homem boninho Que soubesse amar de verdade Que aqueles que fosse sincero Era pra mim dar prioridade Para ter um sempre por perto Para quando aumentar a saudade Para ter uma sempre por perto Para quando aumentar a saudade Também pode ser o remédio, né? Vamos lá, chá, Salachim! Vamos lá! O remédio já deu resultado Tô notando que a coisa mudou Eu preciso de muito carinho E bastante momento De amor Tenho que ter vários namorados Reprovar diferente sabor Daí vou me sentir bem melhor De dizer obrigado, doutor Daí vou me sentir bem melhor De dizer obrigado, doutor Beleza, olha aí Que coisa boa, que coisa buena Essa valsinha aí A Ana Regina já pensou? Ah, vai dar É, nós não temos aquele salão dos capuchinhos Começamos lá no fundo Lá na frente, né? Mas nem é tarde pra dançar, né? A Lenina Alvin gostou muito A Maria Ferreira também A Maria Ferreira também gostou demais Dessas músicas de vocês aí, né? Estão dizendo aqui, né? Consegui pegar aqui na corrida Eu quero pedir desculpa A alguns amigos aí Que estão colocando as mensagens A gente não consegue ler, né? Sim, sim É, Fátima e seu Onir É, porque É, aqui Passa rápido, né? É, passa muito rápido E depois a gente não consegue voltar Não voltam, né? É, bem isso Então, mas se sintam abraçados E vão escrevendo Vão escrevendo que a gente vai lendo aqui Tá bom? Depois a gente vai assistir, né? Isso E daí a gente manda lá um recadinho pra vocês Que vocês moram no nosso coração Exatamente Porque depois que a gente desliga Aí abre, aí abre, né? Mas enquanto tá vindo não abre, né? Não, e assim, né, Alberi? E quando eu vou pra casa Nem que eu amanheça Mas que eu vou assistir tudo E ver o que o pessoal vê Eu também, eu também faço isso Depois que termina eu faço isso A gente vai valorizando O pessoal do lado do lado da telinha, né? Eu sempre digo O radialista que não valorizar São três coisas que eu aprendi a valorizar Nos anos de rádio aí São três coisas Primeiro, ouvinte Segundo, os músicos Terceiro, o patrocinador Porque sem esses aí Não tem rádio Não tem rádio, né? Quem não valorizar isso Não Não tem como E tomar adeus, Alberi Sim Que venham mais apoiadores Exatamente Porque, sabe? Muitas rádios web Então elas também Já estão Caminhando passo a passo É Junto com essas FM grandes aí Exatamente Porque essas pequenas Estão abrindo portas E aonde vai a internet A rádio está chegando, né? Exatamente Então que apoiem mais Falar nisso Vou ter que ler aqui Porque senão Senão daqui a pouco Mas que venha mais apoiadores Para você também, né? Senão daqui a pouco Pode deixar isso ali Pode deixar isso aí É só um rascunho Eu quero agradecer aqui O Valdevino Concerto de refrigeradores Máquina de lavar roupas TV e micro-ondas Eletrodomésticos Em geral Telefone WhatsApp 999 938382 E também tem Também tem o de bancada aqui, né? Meu Deus do céu Eu tenho que criar vergonha Fazer uma coisa Fazer umas vinhetas aqui, né? Tem o site aqui Facebook Arrobaterra.com.br Serraleria PNG do Paulo Do meu amigo Paulo 996886117 Na Rua Felicidade Número 212 Centro Automotivo CLRS Do meu amigo Clodoveu Aí é bem pertinho Da Júlio Calegari 1020 Caxias do Sul 999673993 E um detalhe Ele tem guincho Você estragou o carro Você liga nesse telefone Ele leva lá pra oficina E já sai prontinho Ervamate Diamantina Representante pra Serra Galuxa Carlos Desante Na Rua Na Rua João Bêtega 1104 Bairro Sagado Filho Fone 3213 1425 Ou 999 34 9401 São nossos apoiadores culturais Depois lá no nosso site Tem muito mais Que são nossos apoiadores Aqui só foi Alguns que não estão lá no site, né? Então um grande abraço a todos Deixa eu dar uma olhadinha aqui São Gabriel Do Oeste Mato Grosso Aquele abraço Leandro Veloso Olha aí Leandro Um grande abraço pra vocês todos aí Estão aí palanqueados com nós E a Lede Maria Parabéns Sucesso Hoje sempre para vocês Fátima Parabéns É só gratidão Gratidão Olha aí Que coisa boa, né? A gente ouvir isso, né? Nossa A gente poder ler e ouvir isso, né? Coisa boa, né? É isso que eu digo, né? É... O músico O radialista É uma via de duas mãos Uma que vai E a outra que vem Né? Às vezes é mais o que vem Do que vai Sabe, eu queria sempre digo assim Que a gente vai conhecendo Muitas pessoas Sim E tem aquele que se dá mais bem Outros, né? Exatamente Então eu sempre digo assim Essas pessoas que vão cruzando Nossos caminhos São presentes de Deus Exatamente E às vezes tu arruma Cada irmão aí Mais irmão mesmo De pessoas que tu não conhece E de repente Atravessa teu caminho Exatamente Nossa, é uma alegria assim Imensa a gente conhecer essas pessoas, né? Antônio Marcos Pio Montes Jundiaí, São Paulo Acompanhando essa live Olha aí, ó Grande abraço Antônio Marcos aí E Jundiaí, São Paulo Também tá aí acompanhando nós Nossa, muito obrigado, né? Muito longe, né? Olha aí, ó Pois é, olha isso Tem o Leandro Veloso também De São Gabriel do Oeste É, exatamente Um grande abraço, né gente? Muito obrigado É Mato Grosso É Mato Grosso É, Mato MS Eu já tô meia perdida Nesse negócio de geografia Eu também às vezes Às vezes eu meia perco Então tá aí, ó Vocês que querem contratar Um grupo, né? Vocês que estão aí Precisando de um grupo, né? Seja em qualquer parte do Brasil Né, Fátima? Se Deus quiser Vamos dar no mundo a pouco Olha aí, ó Fátima Alves Grupo Grupo Tradição Novidade Velha Né? Aí o telefone é 054 Código de Caxias do Sul Né? 9 999 966 766 Vamos repetir Vamos repetir 999 966 766 48 Então tá aí E vamos reforçar mais uma vez O dia 14 Às 18 horas No Galpão do Coalhada Estaremos lá com Vitória da Gaita O Gauchinho Missioneiro E o Adelar Borges Da Rádio Magaúcha, né? Quero mandar um abraço pra ele E tantos outros Que vão estar lá com nós, né? Palanqueado nesse dia, né? Essa live Vocês todos estão convidados A acompanhar Dia 14 Às 18 horas Inicia a live Antônio Marcos Boa noite, Tchê Antônio Marcos Palanqueado com nós aí Desde um dia aí São Paulo, né? Um grande abraço pra vocês Então, palanqueadinho com nós Nós somos muito obrigados Meus amigos Vocês é que sabem Quer tocar mais uma? Quer tomar um café? O que vocês querem fazer? Não, viemos aqui pra cantar Olha aí Tá quase no finalzinho Do teu programa É, estamos quase Já na final Vamos lá apresentar A nossa música E também tá nesse Último As últimas gravações nossas Olha aí Que tá pelo Youtube Todas as redes sociais Você pode procurar Que tá lá Grupo Tradição Sou de Santa Catarina E fui fã de Oliva Osório Eu não tive o prazer De conhecer essa senhora A Oliva Osório E hoje me deparo Com essa voz linda Dessa mulher Igualzinha da Oliva Osório Obrigada, mulher Leia da Ana Terezinha E igualzinha a voz Que dupla Meus parabéns A vocês um grande abraço Curta a nossa música Lá no Youtube Olha aí Procure baixar lá E escutar Que ajuda também o músico É verdade Muito obrigada mesmo E que Deus abençoe A cada um que tá aí na live Vamos lá Vamos lá no passo a passo Vamos lá Forte mal Andei muito em estradas E outras estradas Cheias de espinhos Andei muito em estradas Com flores E outras estradas Cheias de espinhos Encontrei muitas cargas pesadas Eu sozinho não pude levar Me ajude meus companheiros Que amanhã ou depois Possa te ajudar Me ajude meus companheiros Que amanhã ou depois Possa te ajudar Tem gente com tanta riqueza E nada Quer repartir Não adianta Não vai levar nada Glória é marcada Vai ficar tudo aqui Não adianta Não vai levar nada Glória é marcada Vai ficar tudo aqui É o meu nome Essa vida é nada, senhor Meu cavalo parceiro de estrada Estrupiado não pode troquear Mas eu não te dou um laçaço Vamos passo a passo E vamos chegar Mas eu não te dou um laçaço Vamos passo a passo E vamos chegar Oh, beleza Pode aplaudir Pode aplaudir É de graça O artista gosta Ele aplauda Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que está tudo certo Aqui Bom, pessoal Nós estamos já Quase na finaleira Falta cinco minutinhos Já quero agradecer A presença de vocês E logo, logo Vamos marcar Mas aí vamos marcar De manhã cedo Para passar o dia Que dentro do galpão Correndo assim Não tem muito tempo É só um tiragosto Exatamente Mas nós vamos Marcar com mais tempo Fazer uma live Bem longa Bem comprida Para vocês enjoarem Nós aí Então Mas aí vamos Trazer também O seu rapaz Que está viajando Está tocando E vamos passar um dia aqui No galpão Do Gaúcho Albeli Eu tenho aqui Dona Fátima Eu tenho esse negócio De dona Eu não sei Eu trago isso de berço Porque Meu pai Meu pai Quando eu era pequeno Fazia eu dar a benção Para qualquer pessoa Que tivesse cabelo branco Qualquer pessoa Não precisava ser tio Nem tia Ele não vai me dar benção Hoje a gente Não E eu vou dizer para ele Assim Embora cabelos Embora cabelos brancos Eu não envelheci ainda Ele está pedindo a benção Mas que Deus te abençoe Engraçado Eu estou com quase 80 anos Não tenho um filho No cabelo branco O meu é natural Esse é o charme Da cantora É Mas a mulher É isso O homem Tem que dar uma ajeitada Olha quem está aqui Com nós Olha quem está aqui Com nós Fabiano Quilante Está aí com nós Um grande abraço Para o Fabiano Quilante E parabéns Para o teu show Foi sensacional Eu só não fui Porque eu não podia Não posso sair muito Tempo de casa E a planta Regina Não estava muito bem Naquele dia Mas nós Estava lá presente E a gente Deu uma sapateada Naquele galpão Eu vi Eu acompanhei tudo A live da Bianca Estava bom demais É Da dona Bianca Aqui Eu acompanhei tudo Então um grande abraço Para o Fabiano Quilante E está convidado Fabiano Para mim aqui no galpão É bem simplesinho É aquele galpão Da moda antiga Acho que vamos botar Junto com o grupo Mas é bom demais Então nós vamos deixar O nosso agradecimento Hoje o grupo veio O grupo não Não está inteiro Não está completo Porque o Guilherme Está tocando em via mão Amanhã está Nem sei para que lado Porque a agenda do guri Está cheia Graças a Deus Olha aí Que coisa boa E é bom isso Para nós Os pais Que lançamos ele Então o nosso É maior orgulho Para a gente Então mais dia 13 Ele vai estar conosco No Vitória Que nós temos uma janta Olha aí E no dia 14 Lá na live Lá no Galpão do Coalhada No Coalhada Dia 14 Então aí Vitória O grupo Tradição Novidade Velha Vai estar presente Lá no galpão Fazendo essa live E convidando a todos A fazer a sua doação Tá gente Isso Um grande abraço E eu acho Né Aldori Olha aí Tem um trocão de novo Mas não importa Alperi Acho que dá para nós Fazer a saideira também Isso Mas com certeza Então a nossa saideira Vai ser a rancheira dos polacos Para dar uma sapateada Olha aí Esse galpão aqui Convida a gente Para dançar Nossa Deus o livre Mas uma hora Que a gente vier Com mais tempo Isso Quem sabe Vai ter plateia Vai ter Não Com certeza E nós vamos fazer o pessoal É isso Aí vamos fazer o pessoal dançar Exatamente Mas vamos lá Tio Niro Diz o teu boa noite Aí né É Um abraço E boa noite Do Niro Até uma próxima oportunidade E ficamos então Com a rancheira dos polacos Que é Eu tinha os tios Tudo dos polaquinhos Né Olha aí E eu saí mais simplesinho Porque meu cabelo Não é vermelho Mas é bem mistiço Também Olha aí Que coisa boa Eu fiz a rancheira Homenageando meus tios E a música É mais ou menos Desse jeito Opa Vamos ver Oho A dançar Que é de graça Essa rancheira Ela de fora Me lembrou bem Como se eu dançava E eu e os outros primos Em cima de um banco Nós sapateava E eu e os outros primos Em cima de um banco Nós sapateava Que o Zeca e o Abel O Pedrinho e o João O Arthur e o Antonim E o Gabriel A gaita de botão O Arthur e o Antonim E o Gabriel A gaita de botão Vamos dançar Vamos dançar Vamos lá A colina de ouro Tinha mais Um milhão de amigos E hoje O Jeia canta Homenageando O seu querido E hoje O Jeia canta Homenageando O seu querido Peço uma bênção Pra esta gente Com muita fé Carinho e amor E agradeço O patrão velho E me dar o dom De ser cantador E agradeço O patrão velho E me dar o dom De ser cantador Que tal o final do bairro Essa foi pra ficar querendo mais Essa é pra ficar querendo mais Mas vai ter mais Se Deus quiser E Deus vai querer Porque Deus é bom Vai ter mais Mas mais uma vez Nós todos Da Rádio Carreta Velha Da Família Matos Agradecemos vocês Que Deus abençoe vocês Nessa caminhada E vamos colocar lá No nosso site também As músicas de vocês Pra que rode lá Dia e noite Pro pessoal Pode acessar Rádio Carreta Velha Ponto com É bem simplesinho Rádio Carreta Velha Ponto com Aí um Um cidadão Esse dia me disse Malberio Eu escrevi Rádio Carreta Velha Né Carreta Velha Não É tudo junto Né Não separa Que você não acha Né Então é Rádio Carreta Velha Ponto com Não tem ponto BR Não tem nada Pra não incomodar Então você Entra lá E você vai Escutar as músicas deles A partir de amanhã Que por enquanto Eu não tenho Né Então a partir de amanhã Vai estar lá No site da Rádio Carreta Velha É 24 horas Por dia E de graça E de graça E de graça E de graça Né Então tá Tá aí Nosso muito obrigado Um grande abraço A todos Segunda-feira Estarei de volta Lá do estúdio E que Deus abençoe Cada um de vocês Um abençoado Final de semana Boa noite Boa noite a todos Vamos deixar uma musiquinha Para o povo ir ouvindo aí Né O nosso amigo Gauchinho Missioneiro Que vai estar com nós Lá no No Galpão No Coalhada Né Dia 14 Tá todo mundo convidado Uma grande live Dia 14 Às 18 horas Não esqueçam Marca aí Com carvãozinho Na parede aí Né Ah Mas eu não tenho caneta Marca aí na parede Com carvãozinho Tá perto do fogo E aí vocês vão nos acompanhar E eles estarão no palco Lá tocando também Né Essas boas músicas Nossa Gaúcha aí Né Então um grande abraço A todos E quem estiver com música Que quiser Lá acompanhar nós Também Já estão convidados Podem entrar em contato Com o Gaúcho É o mesmo telefone É o mesmo 999-96-8252 Então vocês podem Entrar em contato aí Que a gente dá o endereço Certinho Do Galpão do Coalhada Um grande abraço A todos Até segunda-feira No mesmo horário No mesmo lugar Nosso muito obrigado A todos Isso aí A música que ele foi colocar Eu sempre vejo que o pessoal Me roda pra mim A Chiquita Eu adoro a Chiquita Porque daí fala A Chiquita A Chiquita Grande abraço a todos!